Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia feito com rolo de papel higiênico. Então, bora para o vídeo! Vou encapar o rolo com papel crepom, mas se você quiser pode encapar com tecido, com EVA, TNT, fica aí ao seu critério. Se inscreva no canal. Vou colar a fita de setinha na parte de baixo e na parte de cima. Vou utilizar também papelão. Cortei um pedaço de papelão e modelei. O tamanho fica ao critério de vocês, fazer pequeno ou médio. E vou encapar o. E colar em volta a fita de setinha. Passei cola na parte de baixo e de cima dos dois rolinhos e vou colar um do lado do outro. Para decorar, utilizei um laço feito com tecido. Passei cola na parte de baixo do rolinho e vou colar sobre o papelão. Finalizei colando com o anjinho que eu fiz com caixa de ovos. Mas se você preferir, pode decorar com outro tipo de decoração que você tiver aí na sua casa. E olha só que lindo que ficou. Aqui eu vou utilizar como um porta-talheres. Olha só que ideia legal. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitar. Você pode utilizar para decorar tanto na sede de Natal, quanto na de Réveillon. Olha que ideia legal. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo. Porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia. Deixe o seu like. Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal, se você ainda não for inscrito. Me segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye!